Toreologia Crumbly Mysteries do Ray Bradbury. É uma teologia em que os livros até poderão ser lidos de maneira, não pela ordem que eles foram publicados, mas eu acho que ajuda a ler pela ordem. Simplesmente porque há uma série de postagens que vão aparecendo em todos os livros que vão entrando e sim da história. Histórias têm uma narrativa bastante doida, excêndrica e estranha, por vezes. É mais fácil de acompanhar a estranheza ou a excentricidade das personagens se estivermos acompanhados desde o início dos livros. Os livros chamam-se então Dead is a Lonely Business, que existe neste momento trazido e publicado pela L.C. Noir. Eu acredito que acabaste de assistir por aí uma outra edição mais antiga em português, mas esta é a que está neste momento disponível. O Graveyard for Lunatics, o Cemitério dos Lunatics, é o segundo livro, que as edições que eu tenho são estas da coleção Argonauta, destes livrinhos assim pequeninos. Está dividido em duas partes. E depois o último, Let's all kill Constance, eu não sei se está traduzido para português, até porque eu o ouvi foi em L.D. Book. Estes três livros, apesar de se chamarem Crumbly Mysteries, a personagem principal não é o Crumbly. O Crumbly é um detetive da polícia, muito sui generis, diga-se de passagem, mas ele não é a personagem principal. E isso foi uma das coisas que me surpreendeu mais quando comecei a ler estes livros. Então se chama-se Crumbly Mysteries e depois onde é que está o Crumbly. A personagem principal é um escritor e eu não sei até que ponto algumas das eccentricidades deste escritor, que uma parte das vezes não tem nome, são o próprio Ray Bradbury. Algumas das vivências que são faladas nestes livros são muito particulares aos Estados Unidos e muito particulares àquela zona por volta de Hollywood. No primeiro livro, o Death is a Lonely Business, é sobre a destruição do cais de Santa Mónica, acho que é de Santa Mónica. Um cais que me fez lembrar um bocadinho alguns cais que eu conheço, não fisicamente, obviamente, mas foi lembrar o cais de Brighton. Lá está. Nunca alguma vez tinha lá estado, mas já vi vários filmes e vloggers e coisas assim dos anos. E é um cais que tem, por exemplo, entretenimento, tem marcada, no caso da história tem personagens estranhas como atores que caíram em decadência, peças de teatro, fantoches, um cinema antigo. Uma série de personagens excêntricas e estranhas. E elas são representadas de uma maneira às vezes muito rápida. E às vezes... Eu senti que, por vezes, a descrição da ação e da história era quase onírica, porque nós estávamos a entrar e sair das coisas e agora ir para ali, para lá, não sei. Mas estávamos a navegar de uma maneira na história que parecia que não tínhamos os dados todos daquilo que estava a acontecer, nem tínhamos completamente a descrição de tudo aquilo que estava a acontecer. Eu gostei, na mesma, de ler a história, mas não achei que fosse a coisa mais fácil de ler. Em todos estes livros existe um mistério. No caso, um mistério e várias mortes, por norma. Nós vamos descobrir o que é que está a provocar essas mortes. Portanto, o primeiro, Death is a Lonely Business, está relacionado com aquilo que o escritor, que os personagens principais, está a escrever, mas também com aquilo que está a acontecer no cais de Santa Monica. Depois, no Graveyard for Lunatics, no cemitério de Lunaticos, passa-se dentro de um estúdio de Hollywood e dentro dos estúdios, ao lado dos estúdios existe um cemitério e depois existe alguém que quer assombrar aquela gente toda e alguém do passado, dos estúdios. É giríssimo. Este talvez seja aquilo que eu gostei mais de ler. Também achei que era aquilo que estava melhor conseguido. Na medida em que é mais fácil, era menos... Parecia que o autor estava menos na cabeça, o autor mesmo, o Ray Bradbury, estava menos na cabeça dele e mais a escrever e a descrever a história do que estava a acontecer. A personagem é a mesma. Existem uma série de personagens que apareceram no primeiro livro que voltam a aparecer. Uma delas é o autor, o Kremlin, o detetive que está sempre a ajudar o autor. A Constance, que é uma... aliás, a Radigan, que é uma atriz, uma antiga atriz de Hollywood, mas que só fez um filme. E foi o único sucesso dela. E são assim as das três personagens. Existem mais uma ou duas personagens que entram e saem, mas eu também não vos quero estar a estragar a surpresa destas personagens. E por último no Let's all kill Constance, a Constance, a Radigan. É uma personagem extremamente cêntrica, a personagem mais cêntrica de todas. A seguir ao autor. O autor também não bate bem na bola. E ela acha que alguém a quer matar. E vai atirar-se aos braços do autor e me pedir-lhe ajuda para resolver o problema. O nome morro, óbvio. E depois segue-se uma... Uma história muito interessante. Também pelo... Old Hollywood. Autores... Autores não. Atores que estão esquecidos. Que toda a gente acha que estão mortos, mas se calhar eles ainda estão vivos. Se não é mais para lá do que para cá. E uma série de outros personagens relacionados todos com a vida da Constance. E nós vamos saber um pouco mais sobre esta personagem extremamente cêntrica que aparece em todos os livros. E no final o mistério fica a resolver. Eu gostei bastante de ler estes três livros, mas não acho que... Lá está aquilo que eu estava a dizer. As narrativas nem sempre são fáceis de seguir. Eu não sei se isto é normal no Ray Bradbury. Eu ainda só li um pouco da obra dele. Mas por acaso houve uma outra obra que eu li dele que também achei isso. Que é... A Árvore do Halloween. Acho que é assim. Também achei que a narrativa tinha saltos. Mas... Nesse se calhar não achei tão estranho como achei nestes três livros. Porque como estes livros são mistérios... Porque rapidamente nestes livros tu... Mais no primeiro e depois nos outros. Porque nos outros depois parte-se um bocadinho isso. No primeiro livro tu passas muito tempo a saltar daquilo que o autor está a pensar para a sua obra. Para aquilo que ele vai escrever. E depois para aquilo que está a acontecer. E o mistério que está a acontecer. E esses saltos não são... Não são explícitos. Muita pessoa tem que estar com uma atenção brutal àquilo que está a acontecer. Mas como eu já disse... Eu gostei... Não vou dizer que... Ai... É uma obra imperdível. Se tiverem a oportunidade de ler experimentem. Se não tiverem... Também não perdem nada. Existem outras obras do Ray Bradbury... Muito interessantes. Vim a dizer bem mais interessantes. Provavelmente mais interessantes para ler. Porque é que eu comecei a ler por estas? Porque ofereceram o cemitério dos lonáticos. Claro está. Foi aquilo que eu gostei mais. Fantástico. Poderam ter sido. Mas não foi aquilo que eu gostei mais. Mas eu como percebi que era numa trilogia achei que era interessante fazer a leitura do... The Death is a Lonely Business. Antes e depois. Entretanto agora recentemente li o terceiro livro. E fiquei muito contente por o ter feito. A história está mais ou menos fechada. Obviamente que se isto se calhar fosse inscrito nos dias de hoje... Tínhamos para aí livros... Assim ó... Dá-te um pau para explorar todas as histórias destas personagens. Sobre o passado destas personagens. Todas que aparecem no livro. Não acho que seja necessário. Um bocadinho de mistério. Fica sempre bem. E não é preciso contar tudo aquilo que se passa. Já leram estes livros? E se já leram Ray Bradbury? O que é que me recomendam ler mais do Ray Bradbury? Por hoje é tudo. E até ao próximo vídeo.